E solta o cheiro e tal. Então, pra mim, essa música dos sentidos, que não é necessariamente a música só para os ouvidos, entendeu? É a música em relação aos sentidos simultâneos, uma coisa sinestésica. Por isso, talvez, essa coisa de colocar o neon também, que é a fonte de luz com o som. E a última exposição que eu fiz tinha a ver com isso também, que se chamava Sounds Like Light. Isso em inglês seria sons como música, ou soa como música. Então, essa relação da música e da vibração também, que cada cor tem uma vibração. Então, essa vibração também pode ter uma tonalidade. Então, essa coisa de se misturar o som com a luz, sei lá, na Bíblia se fala, como é que é? E faça-se luz, né? E faça-se luz. Quando ele fala faça-se luz, ele já está falando antes. Então, como é que vem primeiro a luz, vem o som primeiro, o som do Big Bang, né? Que sabe, da explosão, da primeira explosão, pá. Então, enfim, eu, pra mim, eu pego esses elementos e compartilho isso de uma forma corretica, entendeu? Essa, sei lá, de teoria da ciência, da religião e tal. Então, pra mim, eu absorvo isso da minha maneira e tal. Enfim, tem coisas do budismo, tem coisa da Umbanda, tem coisa do Candomblé, tem coisa do, sabe, do Undu. Então, pra mim, é um pouco isso, é algo que a gente vive aqui mesmo, né, na nossa cultura, né? De, enfim, ter a oportunidade de experimentar isso. Pra mim, é um pouco isso. É uma reunião da minha experiência, talvez diária também, né? Em relação a isso como compositor, né? Também o parceiro Beto ali, também, tem muita música junto e tal. Então, sabe, é, e como que, às vezes, essas coisas andam juntas? Como que, às vezes, um trabalho que eu tô fazendo, que eu, enfim, um desenho, que eu anoto uma frase, aquilo pode virar um refrão pra uma música. Então, aquele, tem um trabalho, aquele trabalho que tá lá, que tem umas caixinhas de som, que eu tenho um sambinha lá, eu tava falando pro Ismael. Aquele samba é o seguinte, eu encontrei, aquele samba, a minha música inspiradora foi uma obra, uma escultura que tá ali. Eu encontrei um barco desmontado numa esquina, peguei esse barco, levei pro ateliê e transformei esse barco numa escultura. E aí, essa escultura, eu passei a chamar, essa escultura, o Monumento ao Porta-Aviões do Morro da Bota da Itália. E aí, essa, essa, eu tô me vendo com essa escultura, esse título começou a vir de uma forma, cada vez que eu olhava pra ele, ele, né? Monumento ao Porta-Aviões do Morro da Bota da Itália. E aí, ele foi ganhando uma melodia e acabou sendo o refrão da música. E aí, eu depois completei a música pra chegar nesse refrão, entendeu? Então, o que eu quis trazer pra mim é um pouco dessa minha experiência de criação no meu dia a dia, entendeu? Às vezes eu podia colocar só uma coisa visual e tal, e separar a música, e muitas vezes acontece isso mesmo. Mas aqui eu queria colocar um pouco pra vocês, pra rapaziada, poder experimentar um pouco do meu processo de criação, né? assim, compartilhar um pouco disso, onde tá tudo junto e misturado. Tá tudo junto e misturado.